Pra nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu na reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar a vacina, mano Tomando o corona Tomando o corona Tomando o corona Tomando o vacina, já voltou pro churrasco Geral se abraçando, mano Caralho, gelinho Fonzão na rua Fonk tocando E geral como? Tomando o corona Tomando o corona Já tô bolado com corona Tá perreando o meu corre Já faz tempo que eu não pego uma novinha e taco o porta Zap toque é o aguilar Com uma ideia maluca Resenha clandestina Os rosa de vaca boda Mas não nasceu pra semente Da morte ninguém escapa Azar Vou tacar pau nessa sapata Azar Vou tacar pau nessa safada Vai tomar no cu Vou tacar pau nessa safada Toma, 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 toma Vou tacar pau nessa safada Vai tomar no cu corona Vai tomar peru danada Azar Vai tomar no cu corona Vem que sente de uma coisa Vem tão cedo a gravar Vai parar de lançar a putaria Vamos lá Vai tomar no cu Vai tomarants É que o alimenta Vai ela Vai tomar no cu Não vai me manter